Esses alunos estão correndo contra o tempo. É que nos dias 5 e 6 de novembro eles vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E a concentração por aqui é indispensável. Mas na reta final é comum aparecerem dúvidas, não só quanto ao conteúdo, mas também sobre a realização da prova. A questão do local de prova. As dúvidas em relação à marcação do gabarito, qual caneta levar. O horário de entrada, o horário dos fechamentos dos portões. Essas e outras dúvidas em relação à prova podem ser tiradas pelo telefone. O Ministério da Educação disponibilizou uma central de atendimento que funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Basta o candidato ligar de um telefone fixo para o 0800-616161. Bem-vindo à central de atendimento do Ministério da Educação. Esse ano, o Enem será aplicado em 1.727 municípios e no Distrito Federal. Mais de 8 milhões e 600 mil candidatos farão a prova. É a edição com o segundo maior número de inscrições confirmadas. Confirmadas.